Bom dia, gente do céu, acordei aqui, já comecei a assistir o Lupin lá na Netflix, olha lá ó, mas desembestei assistir aqui, coloquei a cobertinha, fiquei bem quietinho aqui, assisti tudo, até esqueci da bom dia pra vocês. Bom dia, nossa minha casa amanheceu, meu coitou uma geladeira hoje, eu não tive coragem de boiar o cabelo, vai ficar assim mesmo, não tive coragem, tá gelado demais. Ai, lembrando que hoje vai ter dois vídeos, viu gente, essa semana, né, essa semana inteirinha vai ter dois vídeos, eu vou sortar um vídeo uma hora da tarde, igual tem costume de sortar, e o outro eu sorto seis horas da tarde, daí dá pra todo mundo ver, mas tem que ver os dois, viu, nada de ver um só. E essa semana vai ser bom pra fazer um teste também, né, vamos ver, quem sabe, se vocês assistirem, se tiver nos dois filmes, se nos dois vídeos tiver bastante visualização, assim, não cair pela metade, né, por causa daí de vídeo, quem sabe futuramente eu não posso ter um editor, e daí a metade do dia que eu gravo, que eu gasto dando vídeo, eu posso gravar mais um. E daí futuramente pode ter dois vídeos por dia, quem sabe. Ó, a mãe deu um mamão pra colocar pro passarinho, nossa, que gelado, coitado do passarinho. Vou colocar ali em cima. Olha lá, uns passarinhos, tô comendo já, ó. Acabaram com um pedaço de mamão que eu deixei ali, achei que ia durar até meio dia, pelo menos. Plena segunda-feira, ó, e eu pendurando roupa aqui, ó. Hoje é o dia das roupas brancas, que eu lavei as coloridas e ficou as brancas pra trás. Daí tá tudo pendurado aqui, tomara que é tarde e já esteja tudo bom pra recolher. E agora eu vou colocar o rotar roupa pra poder fazer o vídeo de hoje pra vocês. Tava preparando o vídeo ainda, na verdade eu não preparei ainda os vídeos que eu vou gravar essa semana, que geralmente eu deixo uma lista tudo pronta, mas eu ontem fiquei com preguiça. E por isso que eu acho que eu sujo bastante roupa, porque eu tô com essa roupa, e eu já tomei banho hoje. Mas daí agora eu coloco outra roupa pra fazer o vídeo, porque tem que colocar uma cor de roupa que mais ou menos eu queira depois na hora da capa, né? E daí a hora que eu vi, eu usei duas roupas por dia. Não que eu jogue fora, mas dependendo da receita, às vezes já surge a roupa da gente, já vai lá pra lavar. A cadela tem que ir pro tanque. Bom dia! Nossa, perdi o sono hoje, mais cedo. Na verdade, acho que eu acordei de frio. Ai, meu Deus do céu, que frio que tá. Eu não consigo mais dormir. Deixa eu tomar uma coerada de mel, que hoje eu amanheci com uma tosse seca. Ai, eu já tô com as coisas na cabeça, gente do céu. Sinceramente. A hora que eu comecei a tosse cedo, deu até falta de ar em mim. Ai, fiquei uns dois minutos sofrendo pra respirar ali, a hora que eu tava tomando café. Falei, não é possível um negócio desse. Eu enfio as coisas na cabeça, eu sou muito medroso. E agora eu não parto se... Ai, esse mel não abre. Aqui, ó. Hum! Aí o mel tá duro, ressecado. Mas eu tô comendo esse mel de medo. Pra curar minha garganta. Meu Deus do céu, que frio que tá. Tem uma névoa passando por cima da minha casa agora. Nossa, lá fora parece que eu fui um terror. Olha, tá só a nuvem ali. Não dá pra ver nada. Tá gelado. E eu vou ser sincero pra vocês, só um aviso. Se hoje vocês conhecerem alguém da minha cidade, vocês tomem cuidado. Que é perigoso a pessoa não ter tomado banho, viu? Com certeza que metade da cidade não vai tomar banho hoje. Aproveitar fazer um chá bem quentinho, ó. Fazer um chá de limão, gengibre e mel. Que já pra ver se dá uma destrancada aqui, né? Olha lá, tosse seca. Parece tosse de cachorro. Hoje que é o dia de fazer um bolo, né? A gente faz um bolo, porque daí o forno esquenta e a casa fica quentinha. Mas eu tenho que editar vídeo agora. Não tenho condição de fazer bolo. Olha que delícia. Tá pelando de quente, mas tá gostoso. Pelo menos esquentado na tripa da gente, né? Olha, se eu fosse rico, eu ia passar a metade do ano. O inverno no Nordeste, só ia voltar pra cá no verão. Eu não posso passar um frio desse. Eu não gosto de passar frio. Olha, na hora do almoço, o frio que tava. E agora eu tô indo na casa da mãe. Tô só com a camisa de manga comprida e não tô aguentando. Tá calor. Vai entender esse tempo. Bom dia. Ai, gente do céu. Eu não presto no frio. Acordo todo estrupiado. Eu tô com um pigarro. Peguei pigarro. Você não lembra que eu peguei pigarro? Eu peguei. Tô parecendo aqueles frangos. Que eu tô a noite inteira. Desse jeito. Olha, eu tô editando o vídeo aqui com o lencinho de papel na mão. Que o nariz não para de escorrer. O nome das estações do ano devia ser Primavera, Verão, Outono e Sofrimento. Porque não é possível um negócio desse. Ai, que situação, gente do céu. Virei e tossi de novo. Eu tô gravando pros seis, fazendo uma receita ali, ó. Enquanto a receita tá ficando pronta. Coloquei a brusa de novo e tô aqui, deitadinho, quietinho. Eu tomei o remédio que a mãe deu pra mim. Daí, na hora que ficar pronto, eu tiro essa roupa, já tô com a camiseta por baixo que eu tô fazendo a receita e vou pra lá. Até doente eu gravo pros seis. Tomar que não seja nada, credo. Só uma tossinha, assim, como quem não quer nada, por causa do frio. Sempre que esfria, eu fico assim. Ontem eu tomei remédio pra tosse. Parece que eu acordei meio beldo hoje. O remédio pra fazer a gente dormir, tomei dez minutos capotei, gente do céu. Acordei meio pisando fofo, que nem gente beldo. Mas parou a tosse de noite, pelo menos. Mas agora eu vou tomar. Mas eu não posso tomar agora porque eu fico com sono. Aí deu o tempo lá da receita. Bom dia. Ai, gente. Graças a Deus, minha tosse melhorou. Não curou tudo ainda, mas melhorou. Mas deu febre nessa noite. Sorte que a mãe deu remédio. Ai, meu Deus. Eu tenho que sair logo. É ruim ficar assim. A minha voz tá parecendo a voz daquelas mulher que faz 30 anos que fuma. E tá na frente da casa fazendo fofoca, com cigarro no dedo. Olha, bebendo um chazinho aqui de camomila, mel, gengibre e limão. Pra ver se esquenta o esqueleto. Gente, hoje eu mereço o dobro de like, viu? Levantei doendo pra fazer vídeo pra vocês. Se fosse numa empresa, se eu tivesse trabalhando numa empresa, mãe nunca, jamais nessa vida eu tinha levantado. Tinha ficado bem enroladinho, que nem um corozinho na coberta, assim. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente levanta, né? Então por isso que eu levanto, eu levantei cedinho. Apesar que quando a gente tá na empresa também, quando chega o dia de mandar a gente embora, eles não querem saber se você foi trabalhar doente, se você fez hora extra, se você ficou depois do horário, se você foi morrendo pra lá. Eles não lembram disso, não. Eles mandam a gente embora. Então se eu tivesse numa empresa, não ia hoje, não. Liguei lá pra mãe agora. Falei pra mãe fazer uma marmitinha pra mim. Eu só vou pegar e já vou voltar. Não vou ficar na casa dela, né? Porque, né? Pro sim ou pro não, eu tô resfriado. E a gente não sabe, né? Se eu melhorar, depois da semana que vem eu vou lá na casa da mãe. Não dá pra ficar lá desse jeito, não. Vai que... Sei lá, né? Eu prefiro não ficar lá na casa da mãe. Se eu vou lá buscar, eu já vou voltar. Olha quem vem receber aqui. Olha a mãe. Vem. Já sou da Pantera. Não deu nem pra brincar com ela hoje. Mas tá bom, né? Vamos esperar. Se eu melhorar, depois eu vou lá. Olha a quantidade de coisa que eu fui buscar lá no correio, ó. O carrinho tá cheio. Ainda bem que vocês deram esse carrinho pra mim, porque senão eu ia ter que fazer umas três jajubardinhas nas coisas. Isso aqui é uma praticidade. É o futuro. Já deixei marcado lá. Eu vou fazer o exame, gente. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Mas tem que fazer o exame, né? Pra saber. Eu achei que fazê-lo. Ai, eu vou ser certo pra vocês. Eu tô... Eu tô dopado de remédio, né? É isso que eu tô conseguindo. A hora que passa, eu fiz no remédio, dá até uns calafrios. Meu, tem que deitar. Mas tem que tomar remédio pra poder gravar o vídeo pra vocês e editar. Mas eu tô puro seu madruga quando olhava no espelho. Que a turma perguntava, você sente mal? Eu fui olhar no espelho agora há pouco e eu vi uma caveira. Bom dia. Gente, parece que eu acordei sem febre hoje. Não tenho certeza, mas eu acordei sem febre. Só tossindo um pouquinho, mas... Sem febre. E... Nossa, mas suei, suei, suei que nem uma égua. A cama lavou. Trocar o lençol, vai ter que lavar o pijama. Mas suei um monte. Mas parece que amanheci melhor um pouquinho. Hoje eu tô aqui experimentando o sabor de chá novo, gente. Que eu não tenho experimentado ainda. Esse aqui é de amora, hibisco e rosa silvestre. Eu tava pensando aqui. No começo do canal, quando eu comecei. A hora que eu ia gravar vídeo, eu penteava bem o cabelo, passava gel, cortava cada 15 dias. Passava uma pasta que clareava os dentes, pingava colírio no olho e batia pó na cara. Pra tá bem, né? Mais ou menos no vídeo. Essa semana, eu gravei vídeo até sem pentear cabelo. Porque eu não tô molhando o cabelo, né? A hora que eu tô saindo... A hora que eu saí ontem, eu coloquei o boné, tudo por causa da gripe. E tá muito gelado, né? Falei, não vou molhar a cabeça pra não piorar. Até vídeo com o cabelo despenteado eu fiz essa semana. Vocês vão ver lá. Que nem penteado eu fiz. Com as coisas mudas, né? Com as coisas mudas, eu lembro também que... Uma vez eu encontrei um ex-namorado. Tava conversando com ele. E ele perguntou o que eu tava fazendo da vida. E eu falei que tava gravando isso no primeiro ano do canal. Ele oiou pra mim... Ele oiou bem dentro do meu zóio com a cara de desdém. Falei, nossa, você tá com aquele canalzinho ainda? Desse jeito. Por dentro me queimou de vergonha. Não do canal, não sei, gente. Pela... Não sei porque que os outros fazem desdém da gente, né? Ele meio que quis caçoar de mim. Falei, nossa, você tá com aquele canalzinho ainda? E hoje já é um canalzão, né? Eu tenho certeza que ele vê um vídeo ou outro lá. Imagina. Se não fuça a vida da gente. E hoje é um canalzão, né? Aquele canalzinho que ele fez cara feia pra mim. Hoje é um canal com quase um milhão de inscritos. Graças a Deus é o meu sustento hoje. Nossa, eu tomei um banho bem tomado agora. Lavei o cabelo. Faz dia que eu não lavo, né? Que é pra você tirar esse... Esse cheiro de doente do corpo. Não, que eu já tenha sarado, mas, né? Hoje eu tô melhorzinho até. Eu tenho que preparar o meu almoço agora, porque... Não vou lá na mãe, né? Enquanto eu não fizer o teste e não sair o resultado, eu não vou lá na mãe. Aliás, não posso nem sair na rua, né? O correto. Porque se tiver infectado, como que faz? Sai pra rua. Bom. A sorte que sobrou arroz de ontem, é só esquentar e fazer uma mistura. Nossa, acordei bem hoje até, mas agora a tarde deu febre em mim de novo. Eu tô parecendo aqueles velhos fumantes, né? Vai falar, começa a tossir pro meio. Não pode dar risada que começa a tossir também. E eu vou fazer o teste lá pra saber como que eu tô, se eu tô com alguma coisa ou não. Mas daí eu conto pra vocês. Mas a sorte que eu terminei de fazer, de editar, gravei um vídeo hoje. Consegui entregar dois vídeos na semana pra vocês, mesmo doente, gente. Então tem vídeo que eu vou estar meio desanimado, mas, né? Vocês entendem. Mas eu tentei fazer. Pelo menos eu consegui entregar os dois vídeos por dia que eu prometi pra vocês. E agora eu terminei tudo, só falta fazer o teste, o exame. E depois eu vou ficar quietinho, descansando, né? Repousando, que segunda-feira eu vou estar nos trinques, se Deus quiser. Gente, acabei de ir lá fazer o teste. Que situação, meu Deus do céu? Infelizmente deu positivo, gente. Então eu tô com Covid. Aí eu tô apavorado, vocês não imaginam. O tanto de remédio que eu peguei, o tanto de remédio que eu tenho que tomar. Ah, eu não sei nem o que falar pra vocês. Tô com medo, é só isso que eu tô. Bom dia. Gente, obrigado pela mensagem de apoio de todo mundo. Naturalmente que eu não consigo responder. Que é muita mensagem, né? Mas eu tô bem, eu tô... Ontem começou a doer um pouco minha garganta. E fui dormir com muita dor no estômago, dessa época dos remédios, né? Hoje eu acordei com tosse, tá doendo bastante a garganta. Mas pelo menos não tô com febre. Mas o pior de tudo é estar assustado, né? Eu dormi... Acordei várias vezes na noite, assim, assustado, né? Pela situação. E com um pouco de medo, assustado. Medo dessas coisas. Mas vamos ver, tem que esperar passar. Eu já passei a televisão pro quarto lá, já que é pra ficar de repouso. Então a televisão tá no quarto e fica lá na cama. E vou ficar assistindo as coisas e tem que esperar, né, gente? Tomar remédio e esperar pra ver se passa. Eu sei que vocês estão preocupados. Porque eu não dei notícia. Eu vi as mensagens de vocês. Mas eu tô procurando não falar, gente. Pra ver se melhora a garganta, né? Hoje eu passei o dia todo com dor na garganta. Mas me alimentei certinho. Almocei, jantei, comei... Comei, ó. Comi durante a tarde. Não tive febre. E tô esperando pra melhorar, né? Tô barbudo, tô cabeludo. E tô com medo. Tô com medo ainda, mas... Tô esperando aqui pra ver se sara. Vamos ver amanhã se amanheço melhor, né, gente? Se melhorar essa garganta já... Já ajuda bastante. Mas obrigado por todos vocês que estão... Preocupados. Vocês que estão mandando mensagem. Eu fico feliz com a mensagem de vocês. E... É isso, gente. Obrigado. De coração, meu. Obrigado. É isso, gente.